É o baile dos vigários tá tocando no paredão frequência da Sweet Seu Eric JB More que abanda um teletão Pasmo do teletão Pensa na toxota, pensa na toxota, pensa na toxota Toca mas não sufoca, olha mas não posa Sua filha da puta vai sentar na minha pirota A filha da puta tá pro Eric e agora A filha da puta vai sentar na minha pirota A filha da puta tá pro Eric e agora Pensa na toxota, pensa na toxota Pensa na toxota, pensa na toxota Quero nome pô, pô, mas vê se pô Pensa na toxota, pensa na toxota 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 Eu fudo meu pau, agora sustenta Pensa na coxota, vem meu pente de 40 Pensa na coxota, vem meu pente de 40 Toca, mas não sufoca, olha, mas não posa Sua filha da puta vai sentar na minha pirota Filha da puta, tá com o Eric e agora? A filha da puta vai sentar na minha pirota Filha da puta, tá com o Eric e agora? Filha da puta, vem meu pente de 40 Quente de 40 Quente de 40 Vem do nove, pô, pô A filha da puta, vem meu pente de 40 A filha da puta, vem meu pente de 40 Seu Eric e o JP A filha da puta, vem meu pente de 40 É o baile do figarista tocando no paredão A filha da puta, vem meu pente de 40